O encontro ficou agendado desde a Convenção Nacional do Partido, quando foram movidas 11 moções pedindo o afastamento do partido do governo federal. E hoje a decisão foi unânime pela saída do PMDB da base do governo. E eu coloco em votação a moção número 1, conclamando aqueles que aprovam a moção que fiquem de pé e que levantem a mão. Quem presidiu o trabalho foi o senador Romero Jucá, primeiro vice-presidente do partido, que anunciou que ninguém no país está autorizado a usar o nome do partido em qualquer cargo público. Ninguém no país está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do partido PMDB. Os seis ministros e todos os filiados foram orientados a entregar os cargos que ocupam no executivo. Quem não seguir a determinação pode sofrer um processo ético. A ausência sentida foi a do presidente do partido, Michel Temer, que disse que não compareceu para não influenciar a decisão. Ele pode ter acompanhado pelas redes sociais, onde, durante a tarde, houve protestos que pediram a renúncia dele do cargo de vice-presidente da República, seguindo a decisão do partido. Mas, para o PMDB, Temer é o único que pode continuar no cargo atual. Ele é o vice-presidente da República e é quem assume a presidência do país se a presidente Dilma Rousseff for afastada do poder.